Então galera, parei aqui pra falar um pouco da Fez aí, a Fez é o seguinte, eu ia vendendo ela, três vazamentos aqui no motor, já levei na concessionária e foi resolvido. Fizeram um trabalho muito bem, mas acaba que a gente perde um pouco assim, eu tô com essa moto aqui faz um ano, ela tá com 15 e meio rodado, a moto já apareceu três vazamentos, estourou a junta do cilindro, tá um pão ali, o retentorzinho da embreagem, começou vazando um óleo e eu troquei todos eles, eu gastei 700 reais de peça, agora que tava na garantia, mas eu gastei 700 reais, foi um prejuízo que eu não tava contando com a moto, e eu perdi um pouco a confiança da moto, perdi um pouco confiança de viajar na moto, a verdade é essa. Galera, não, o pessoal lá da concessionária não pode viajar, o pessoal, mas mesmo assim, eu perdi. Então, por essa razão que eu tava vendendo a Fez, e o rapaz ficou de me ligar hoje, não me ligou, passou a semana toda me ligando, a gente marcou pra hoje, e hoje ele não me ligou, eu também não liguei pra ele, vou deixar ver qual é, se caso eu não fechar o negócio com ele, não vou vender mais a Fez. mesmo porque essa moto é uma baita de uma moto, ela é muito boa, muito rápida a moto, moto leve, pra você andar no dia a dia no trânsito, então, eu não tenho o que reclamar da moto, a moto é muito show de bola mesmo, só foi esses problemas mesmo, troquei as pastilhas de freio e o pneu traseiro, e com 15 mil já foi né, então, tive que trocar mesmo, não teve pra onde ir, pra onde correr. Tô torcendo que não aconteça mais nada, como eu ouvia falado no outro vídeo meu, eu ia fazer um tour pelo litoral do nordeste, de moto com o pessoal, eu ia nessa moto aqui, mas devia ter acontecido esse problema, eu adiei a viagem, vou tá falando pra vocês aí, lá na página do Facebook, a próxima viagem, a gente vai se falando, e vocês vão ficar sabendo de tudo que, que tá acontecendo a respeito da organização da viagem. Bom, a moto era muito econômica, fiz a revisão toda, troquei velas, acabei fazendo uma revisão completa, um check-up na moto, não precisava fazer agora, mas eu fiz logo, troquei vela, cabo de vela, filtro de ar, então, é... Agora é só aguardar mesmo, pra ver o comportamento da moto aí, se vai aparecer mais algum vazamento. Espero que não. Espero que não apareça mais nenhum vazamento, que isso é muito chato. Hoje, domingão, a cidade tá vazia, pessoal, tudo em praias, andando, opa. Então, galera, esse videozinho era mais, basicamente, pra falar pra vocês sobre o que tava acontecendo na moto mesmo. Mas, de resto, a moto é muito boa, tirando esses vazamentos aqui, foi resolvido, já foi resolvido. Ela é muito boa, não tenho o que reclamar da moto, é 1,250. É, o vazamento foi aqui. Eu espero que tenha resolvido. Esse é a juntazinha aqui de baixo, que também foi trocada, e essa daqui. Desculpa aí, gente, a tosse. Desculpa aí, gente, a tosse.